Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyphros e vocês sabiam que o Takafumi Adasha de Big Blade Metal Fight junto com a Bandai tá com uma série nova chamada Anima Gear? Galera, junto com o Tiuga que é designer de Medabots, eu vou tá trazendo um assunto secundário aqui pro canal que é igual ao Bottle Man que é Anima Gear. São robôs customizáveis que você pode trocar as peças entre eles, que você pode fazer as mais variadas combinações e hoje eu vou abrir com vocês o conjunto do capítulo 1. Vocês vão ver como é que são as caixas deles e nos nossos futuros unboxings a gente vai abrir cada um deles. Então já se inscreve aqui no canal e let it rip. Vamos lá galera, vamos aqui conhecendo Anima Gear, tirando aqui de dentro da caixa vem bastante plástico bolha porque esses modelos aqui ó, é muita coisa que vem. Quem quiser comprar Anima Gear eu vou colocar o link na descrição e uma coisa curiosa de quando você compra os conjuntos deles é que vale muito mais a pena você comprar logo um capítulo inteiro do que você comprar um de cada vez porque todos eles juntos saem muito mais barato ó, vamos pegando eles aqui, beleza, vem bastante plástico bolha, tem bastante aqui pra cortar ó, e vamos tirando aqui do plástico bolha, vem bem enroladão Olha só isso galera, tá chegando, tá chegando Anima Gear aqui no canal Veio um pouco aqui esmagado pelo tanto de plástico bolha, mas agora a gente tá com todos eles Esse aqui é o Gaudash do protagonista Kiyo Amakuza E uma das melhores coisas dessa segunda parte da série, que é a Anima Gear DE é que você pode montar eles sem precisar de tesouras especiais pra poder cortar eles dos seus moldes plásticos A gente até mostrou na guia como unidade alguns que eu já comprei do capítulo 7 da primeira temporada mas pra você montar eles você precisa de alicates especiais Esse aqui é o do protagonista ó, temos aqui o Gaudash Em seguida nós temos aqui o Dualize Kabuto Dash O Kabuto ele era da outra protagonista que morreu na primeira temporada que é a Sakura, nós temos aqui o dela A evolução do Musashi tá aqui conosco Tem também aqui um recolor dele de outro personagem que é o Musashi Dash versão Army, versão exército aqui ó, versão verde também, pra gente ter mais peças pra montar Em seguida nós temos aqui o Guilhotacker Exo e também este outro que é uma águia que é o Sonic Eglate Exo Esses aqui, eles são todos baseados no conjunto do capítulo 1 lá do começo de Anima Gear já que também vinha também com o Musashi que também vinha com o Galileo Striker todos eles aqui baseados no conjunto do capítulo 1 agora aqui com suas respectivas evoluções galera Outra coisa muito legal da nova série Anima Gear DE é que os antigos tinham só a forma que vinha na caixa enquanto os novos, todos eles tem sempre duas que é a própria forma normal deles como também uma forma humanoide então você pode criar diversos só com um único Anima Gear e eles também são compatíveis com os outros anteriores da série permitindo que você monte um monte de tipos de combinações com arma, com asa e muito mais Anima Gear não tem um anime você acompanha a série lendo ela no site oficial da Bandai e também tem o mangá que é o Takafumi Adachi que tá cuidando, que tá sendo publicado lá no Japão Essa série, ela me lembra muito Medabots foi uma série que eu acompanhei junto com Beyblade na TV Globinho e o que era legal de Medabots era você ter o seu próprio robô que você customizava, que você ia levando em aventuras com você e aqui no Brasil a Bandai assistia mesmo sem ter brinquedo nenhum então quando o Takafumi Adachi começou a tweetar sobre essa série que ele tava cuidando e eu encontrei todas as semelhanças do mundo de Anima Gear com Medabots que também fez parte da minha infância eu fui atrás a princípio a gente já tava com alguns da primeira temporada mas eu ainda não tinha conseguido fazer o unboxing deles porque eu não tenho o alicate especial de você cortar e sair montando mas agora que eu consegui o conjunto da segunda temporada que você pode montar sem ferramentas especiais dá pra você pegar, abrir e ir montando direto galera, isso aqui é como se fosse um Lego de montar robô então você aí que já faz o seu Bey caseiro que faz o seu Bey de Lego imagina se a série já fosse direto de você pegar e sair montando é muito legal você pegar eles e sair criando diversas combinações no site eles também já recomendam alguns pra você que não tem as ideias de como ir montando e tem montagens que você pode criar tendo 3 ou 4 iguais do mesmo então se você tiver um Anima Gear repetido é até melhor porque você pode criar ainda maiores e inventar o seu próprio Anima Gear criar a sua própria história e fazer essa jornada com eles como você bem quiser você pode pegar e seguir a história da Makusa e da Sakura, claro mas você também pode aí criar o seu próprio e começar do jeito que você quiser e toda essa customização aqui com os Anima Gears é algo que me atraiu bastante, porque do mesmo jeito que a gente monta os nossos beijos pra criar nossos combos, aqui a gente pode criar o nosso próprio parceiro robótico aqui ó, de verdade então galera, vocês fiquem de olho nos nossos próximos unboxings eu vou começar abrindo o Gal Dash e também a gente vai abrir o Gal Omega a gente vai abrir aqui o Guilhotec, eu vou abrir o Kai Gears vou abrir o Fallen Geo Gears e muito mais vou deixar aqui o link da descrição se vocês quiserem comprar no AliExpress o link que eu comprei vai vir pro Brasil sem ser taxado e também o site da Bandai vocês podem encontrar os vídeos, as histórias e também os manuais de como você quiser criar a sua própria fusão de Anima Gears então não deixem de se inscrever galera até a próxima e muito obrigado e até a próxima